Só sei que um devaneio Interveio a meu favor E costurou nossas vidas pelo meio Sem receio e sem pudor Aqui estou pra dizer de peito cheio Que o passeio começou Sigo os meus anseios, perco os freios Jogo as palmas para o céu A lameda, palmares A todos os lugares Que o meu coração visitou Um refúgio, um aconchego Um motivo pra compor Um sorriso de esperança Um remanso pro amor Só sei que um devaneio Interveio a meu favor E costurou nossas vidas pelo meio Sem receio e sem pudor Aqui estou pra dizer de peito cheio Que o passeio começou Sigo os meus anseios, perco os freios Jogo as palmas para o céu A lameda, palmares A lameda, palmares A todos os lugares Onde as palmas para o céu A lameda, palmares A lameda, palmares A lameda, palmares A lameda, palmares Se inscreva no canal.